Música A cidade de Pinheiro já tem a torcida organizada do Flamengo. São milhares deles. Um projeto que começou com um grupo de flamenguista. Hoje, toma conta da cidade. A Flapinheiro vem fazendo história de forma honesta e organizada. Quando nós começamos, éramos um grupo de mais ou menos 10 pessoas. Aí nós tivemos a ideia de nos reunir para ter um lugar para a gente poder torcer, só a gente. E aí a gente começou a fazer reunião, aí surgiu a ideia de a gente lançar a camisa e montamos um grupo de WhatsApp. Aí através desse grupo nós estamos chamando mais pessoas e hoje deu no sucesso que é hoje. No início do jogo, chegaram mais 200 camisas para os sócios torcedores, que foram vendidas ali mesmo. A sede da Flapinheiro se tornou pequena para tantos apaixonados pelas cores vermelho e preto. A torcida se reuniu na casa de shows para assistirem no telão de alta definição. Só que os novos negros viram o Henrique Dourado abrir o caminho para o Fluminense e fazer 1x0. A torcida se reuniu no telão de alta definição. aos 39 minutos do segundo tempo, quando o Guerreiro empatou o Clássico. Com esse placar, a decisão ia para os pênaltis. Só que Rondinei, no final do jogo, fez o gol da virada e o gol do título. A galera da Flapieiro explodiu em alegria. Vem pra cá, galera. A festa aqui tá linda. Vem todo mundo. Brincar com a galera aqui. Isso aqui é novo, pô. Vem pra cá que o Vergonha é campeão. Depois do final do jogo, o grupo de pagode Sambaê se encarregou de fazer a festa para os rubro-negros. Às vezes a felicidade demora sem mar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode, a luta não pode sofrer. Ninguém vai poder transar. Quem nasceu pra vencer. É de Deus que só faz um tempo pra me fechar. Uma festa com a cara da Flapieiro. A maior torcida organizada de Pinheiro. Uma multidão esteve na casa de shows para comemorar o 46º título carioca. Uma vez Flamengo. Flamengo até morrer. Uma vez Flamengo. Flamengo até morrer. Flamengo. 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 Fl